Policiais civis e militares já cumpriram seis mandados de prisão e 14 de busca e apreensão durante a Operação Cruzeiro, deflagrada pela 23ª Coordenadoria de Polícia do Interior nesta quarta-feira no bairro Cruzeiro, em Santa Cruz Cabralha. O objetivo da operação é retirar do convívio social envolvidos com o tráfico de drogas, homicídios e ação criminosa. As ações são decorrentes das investigações sobre os homicídios do indígena Denis Cauã Santos da Cruz, de 16 anos, ocorrido em julho deste ano, e de Leiso Hudson dos Santos, 42 anos, no dia 1º deste mês. Os seis presos serão encaminhados para a realização de exames no Departamento de Polícia Técnica e, em seguida, para o sistema prisional. Segundo o Coordenador Regional, o delegado Paulo Henrique de Oliveira, a operação visa ir além dos casos citados.